o Thiago, confirma aí, ou não tem técnico? Ô Carleto, também não tem técnico hoje, Thiago tá jogando, viu? Beleza, olha aí, o Racing tentando chute, balançou, gol do Racing, garotinho, camisa número sete, o melhor, Eric, Eric abre o placar, agora Racing um, amigos FC zero, Rogério. Bela jogada aqui pela esquerda, nossa frente, o grande do Chiam trepidante, deu um corte curto interno, né? Foi a linha de fundo, cruzou pra trás e Eric veio de primeira, arrematou ao gol de Saulo, que não teve o que fazer, um a zero, Racing na partida. Um a zero, Racing abre o placar com garotinho Eric, camisa de número sete. Vimos o replay aí, pessoal que nos acompanha pela rede global TV, que não é IPTV, é TV a cabo e também pelo nosso canal no YouTube. Viu o replay do lance? É verdade, então o Racing até agora é o único time que consegue vencer as três, né? Por enquanto, né? Que ainda tem muito jogo. Olha o gol do Racing, garotinho, camisa de número dez, Caio Lemos, faz mais um, agora Racing, dois amigos FC zero, Rogério. Bela jogada de Caio ali ao centro de meio ataque, né? Puxou pra esquerda, que é seu arremate principal e fez um belo gol. E mais belo ainda foi uma homenagem que ele fez ao pai dele, a esposa dele ali, que ele saiu pra dar um beijo na esposa e um beijo ao pai também, que é o grande pó, Fernando Agra, que é um dos grandes jogadores do futebol amador aqui da nossa região, não só de poções, da nossa região. É isso aí. É isso aí. É o Racing fazendo dois a zero com Caio Lemos, camisa de número dez. E o replay você já viu aí na rede global TV e no nosso canal no YouTube, inclusive pessoal do canal no YouTube, pra deixar o seu recado, o seu alô daqui a pouquinho, a gente vai conferir, mandar aí o seu alô aí, o pessoal que tá acompanhando ali, aí pelo canal da Rede Global TV. Começa tudo de novo ali com o garotinho, camisa de número treze do seu time, que era o Thiago. O Thiago tocou com o Mateuzinho, o Mateuzinho pro Duchinha. Duchinha tocou ali por os, entre as pernas, o seu marcador. Atenção, chute! Gol! 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 do Racing FC. Foi o garotinho, camisa do número oito, de longe. Ali o Evaldo surpreendendo o goleiro, aquela coisa, chuta de longe, quem sabe? Aí o goleiro vacilou, tomou o gol. Agora a Racing três, amigos, FC zero, Rogério. Evaldo foi muito feliz no chute, né? Passou ali do meio de campo, já ajeitou o corpo e deu um belo chute de canhota. Saulo não esperava, foi tentar fazer aquela defesa, aquele clássico frango, né? Que você está aguardando ali em pé e vai tentar pegar com as mãos. Infelizmente, tomou o terceiro gol do nosso grande Saulo, honrando aí os goleiros da família, nosso eterno e grande Zoma e o tio dele, Toninho, que são sempre chegados a grandes tipos de gols, hein? Já saiu jogando com o Eric, já. O Gustavo é um goleiro muito tranquilo, né? E muito paciente. Beleza, atenção, o zagueiro tá no ataque agora, o cruzamento, defende o goleiro, Deraldo, balançou, gol do Racing. É o quarto gol do Racing, centro avante, camiseta número nove, Deraldo, deixou dele, agora Racing quatro amigos, FC zero, Rogério. Deraldo que desse momento acertou o lado do gol, né? Fez um belo arremate na sobra do goleiro Saulo, faz o quarto gol, ele que tava perseguindo o seu gol já há um tempo, já. Trepidante da partida, acaba fazendo o seu gol também, quatro a zero pro Racing, placar esperado. É isso aí, o Racing faz quatro a zero no amigos, FC com garotinho Deraldo, seu centro avante, o goleador que não tinha marcado ainda. Nesse segundo tempo, então, Racing quatro amigos, FC zerinho, zerinho, zerinho. Vai pra final com méritos, nove pontos aí, o Racing fazendo nesse campeonato na categoria até trinta e nove anos. É falta que favorece ali o amigos, FC. Número de faltas aí, Marcelo. Os que o o árbitro mostrou ali, o número de faltas, parece que já tá próximo aí, do tiro direto. Pois não, Marcelo? O Racing fez quatro faltas e o amigos, FC fizeram duas. Ah, então tá tranquilo, eu pensei que já tava mais próximo, mas tá tranquilo ainda. É falta, o Antônio Wesley vai cobrar direto, desviada, tira, é gol. Balançou. Gol do amigos, FC diminui com garotinho, camisa de número dois, o Sandro. Numa bola ali que o Gustavo defendeu, mas ela sobrou com o Sandro, lhe guardou. Agora, Racing quatro, amigos, FC um, Rogério. Aquele arremate de falta perigoso, né? Sempre tem ali do meio de campo pra o ataque. A bola dá um pequeno desvio, Wesley foi muito, o Wesley foi muito bem no chute, mas a bola deu um pequeno desvio e fez com que o goleiro Gustavo soltasse a bola aos pés de Sandro, que cavou apenas fazendo o gol de forma simples, mas provando que tá ligado na partida. Quatro a um, é o placar da partida entre Racing e amigos, FC. É isso aí, pois não, Marcelo? Alguma informação? Pois não? É, coisa do futebol amador, os torcedores estão dizendo que dá pra virar ainda, viu? É, é meio difícil, mas futebol é uma caixinha de surpresa, né? Quem sabe de repente, mas eu acho difícil.